Agora o Brasil já está outra vez no caminho do desenvolvimento e do crescimento positivo. Os números da produção industrial em fevereiro deste ano mostram que nós crescemos em relação ao ano passado 5% a mais. Portanto, em vários setores que se pode avaliar, a gente já constata que o crescimento econômico PIB positivo já vai se apresentar no ano de 2017. Todos os projetos que nós estamos debatendo no Senado, na Câmara dos Deputados, enviados pelo Poder Executivo e pelo Presidente da República, efetivamente dão ao Brasil e a todos os investidores a confiança e principalmente a expectativa positiva de que nós podemos e vamos acreditar no progresso e no desenvolvimento do país.